oi oi que lindo não ia dar um sobrão fala pessoal tudo bem com vocês estamos aqui hoje para fazer um vídeo diferente vamos surpreender dona santa surpreender como vou contar aqui de primeira mão para vocês vamos fazer uma surpresa para ela que ela não imagina ela sempre sonhou sempre quis que eu tivesse um filho sempre falava que queria um filho meu e tudo mais queria um neto e ai eu sempre tivesse de não querer filho mas ai o que aconteceu o que aconteceu o que veio Franciele está grávida ela deu uma saída e foi comprar uma lembrancinha para fazer a surpresa está chegando já ela está grávida contando aqui de primeira mão para vocês ela está grávida e ai vamos contar para dona santa contar que ela vai ser avó ela tem vários netos mas ela sempre disse que tinha vários netos mas que queria um neto meu então segura ai o que chegou o que chegou aqui pessoal essa aqui é Franciele minha esposa tenho que ir para fazer a surpresa para dona santa então está ai vai embalar né não sabe o que vai ser mas tem que comprar uma cor multinha branco então amarelinho ou verdinho então serve para menina e para menino então vamos colocar na caixinha aqui e olha aí caralho ela tem que pegar ai o biscoito de milto biscoito de jimbenal vê a reação dela os carros da bunda da bunda de laranja vinda de goiada ainda dá tempo pegar aqui será que ela vai dizer que estou porque eu fui pra menina agora aguarde ai para ver qual é a reação de ela já está enrolando aqui Olha gente, lembrando que é a melhor carne de um sertão O sertão aí do nosso amigo de Ziro Eu tenho ali na entrada do campo de cana de gonfim Rico da letra pra hoje Vamos sair, tá saindo aqui agora Sentindo a roça Só mostrar pra vocês como é que vai ficar Um pouco de embalada E Simba, tá ali Não é Simba? Simba gostou Simba, dá surpresa Simba Simba gostou Simba não é muito de dividir Mas ele vai se acostumar Com a ideia Não só ele, né? Os outros, inclusive ele Aqui, bati o pé De que não queria filho Aconteceu Aconteceu Deu uma morena e me surpreendeu Cadê? Mostra aí a caixa Como é que fica Tá aqui a caixa Tá aqui a caixa Bem embaladinha Essa é a embalagem que ela vai receber E aí? O que vocês acham? Ela vai gostar? Não vai gostar? Pode deixar aí nos comentários E aí Vamos lá. Seu, hoje é o que? 23, né? É! Semana que vem é seu aniversário, né? É mesmo! É mesmo! Que dia é seu aniversário? Dia 6. Dia 6. É. Então, como dia 6 não sabe se, nem se vai estar vivo, mas vai, né? Se vai ter como dar presente ou não, já antecipou, já vai dar logo o seu presente. Opa! Sim! Então pega lá, ó. Hum, olha isso. Então foi eu dar o presente chato a vocês, não foi? Foi! Esse aí é seu presente aí. Hum, que Deus abençoe. Amém! Deus abençoe, Deus abençoe. Agora eu sei que tá aqui pra lá, a gente tem que virar ele. Oi? Oi, que lindo! Aí sim! Oi! Agora eu entendi o que foi! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Boa! E aí, gostou? Aí, gostei! Gostou do presente? Gostei. Gostou? É verde porque pode ser mais, pode ser febre, né? Aham. Mas eu vou ficar pra erro. Vai, vai ficar pro senhor, né? Hum, boa, graças! E aí, esse presente você tá esperando há muito tempo? Tava esperando há muito tempo. Aí sim! Eita! Olha que lindo! E aí, o que é que achou? Eu achei bom demais. Bonsão! Bom, bom, bom! Aí sim! Que Deus abençoe, Deus abençoe! Amém, amém! Eu te disse o que é! Foi isso mesmo! Já sabia, Rafa, hein? Eu já tinha que liga ela. Eu pensava que não ia dar um sobrão no sobrão no sobrinho aqui. Ai, ai! Bem, Simba! Bem! Mais... Pode botar o meu celular no meu celular. Botei. Que tava sentindo alegre. O que? Ah, não! Eu disse a gente, o cara de Pedro ganhou na loteria, mãe? Oh, ganhou! Aí sim! E eu tava sentindo feliz, alegre. Não, 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 não. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vá lá no canal aí, no botãozinho vermelho. Se inscreva aí, meta o dedo. Vá lá no sino das notificações, ativa o sino, deixa ativado pra todo o conteúdo que eu trazer aqui. Você, seu primeiro a ser notificado. E não esquecendo de deixar seu like. Seu like ajuda demais aqui o nosso canal, certo? Ajuda demais, né? Primordial aí o like aí pra ajudar no crescimento do canal, certo? E a meta agora é os primeiros mil inscritos. Então, pra eu bater essa meta, preciso e conto com a ajuda de vocês, tá certo? Deus abençoe e até o próximo vídeo. E a partir de então, vou trazendo aqui mais informações sobre meu neném. Deus abençoe.